Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então... Bota o frato mais junto, o frato que eles pegaram. Deixa eu pegar o frato de chup. Deixa eu pegar o frato de chup. Deixa eu pegar o frato de chup. Deixa eu pegar. Eita, deixa eu ficar daqui, não para o frato de nada. O que foi? Ó. Ó. Eu não sei se vai ter cola. Deixa eu ver se a gente vai dar um consulente. Me dá uma praxica do lado, né? Você me disse que a gente vai dar no jeito. Ah, pega o... Como? Isso não dá danada. Será que eu sou... Será que eu tenho? Eu tenho a tinta que você vê que tem fulado. Ó. E aí É. Pega o plaião lá. Vamos dar uma breada. Eu dou a taça para o dor. Tenho duas taças ali, ela não para o dor. Eu dou a taça para o dor e ela para o dor. Tem que tomar um na taça. O copo de... Podem botar? Ela não vai chamar. Eu vou dar a taça para o dor. ele é fresco, ele não come milhavelha não não é mesmo, o meu é vegetariano o meu até vai, mas tem azeitona tem azeitona aí tem azeitona é porque não tem a comida não tem azeitona acabou se copa está gravando a gente mesmo não está está gravando tudo está na besteira do mundo está gravando eu estou aqui eu aqui com medo caboclazol, casa cheia eu sou besta o que é que é que é o que é que é que é que é que é o que é que é que é que é é é é é é é é isso é é é é É melhor, não dá? A outra é melhor. Mas tem ainda... Beleza. Tem, eu tenho duas antárticas e uma laranjada. Hummm... Vai descer ao trafico também. Ah, é... A canozinha copa o suficiente. Tá aí embaixo da minha, então. Hummm... Mas já sei como ficou, ficou bom. Ficou bom então. Ficou ótimo. É liberinho, eu acho. Ficou esperar, que não fizeram. Espera assim, não foi? Não, porque eu falei que eu não sou saudade, eu só comeria um negócio no meu bolo. Hummm... Já era mais que quatro horas que a gente ia almoçar. Já foram cinco horas, né, quando eles almoçaram. Aí ele vai tomar mais comida do que eu, ele vai comendo. Mas eu só comendo padrão, eu tô comendo bolo. Poxa, ela também ainda que comeu cinco cachorros, né. É, aí a gente tem que mandar. Tão bonito, não é que ela se sente? Tão bonito o bolo que ele serve. Eu tenho esses gatos faz mais de anos que eu tenho, né? A vizinha agora tá implicando com o meu gato, Dona Ana. Já levei o baile dela, já levei o baile do velho. Eu passei por lá, ela disse um bocado de coisa comigo, até na esquina escutava ela me desculhambando. Hoje é só dizer de coisa. Não, eu não sou igual a ela, não. Não, não. Pega a máquina. Eu disse que não, Dias, que não sei qualquer coisa, eu falo carregado que ele vai patraca dela, sou eu. É? Vai... Não vai lá aqui, não. Não estou se estressando com isso. Eu não. Pega um saco, chega e vou ligar. Só o rosto deve ser na ponta dela. Quando ela pisar, ela pisa na bosta. Ela é uma pessoa desazueizada. Ela fez muito isso. Já o Dilerra meu bolo ali, eu como em casa. Já o Dilerra meu bolo ali, eu como em casa. Tá bom. O povo jogava, jogaram lá na rua. Aí lá é. Aí jogava bosta também dos cachorros do lado de lá. na parede deles. É assim. Aí agora passa tudo virando a cara para mim. Aí eu vi, é ela. Agora quem fez foi ela comigo, não viu? Não é? É. Você passar ali por perto de uma pessoa sentada e você levar uma desculhavação. Não. Esse negócio é muito bom. Deve gritar assim. Depois parte. Agora vai tudo. Tá bom? Não. 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 Não joga lixo. Lá na. Não tem no vazio que tem ali. Aí eu não posso soltar os cachorros. Os cachorros vai direto lá. É, ele é bom não. Porque às vezes tem veneno, viu? Não passa pra você levar aqui no melancho não. Vê se eu tirar dele aqui. Eu não sei como é que faz. Ele não sabe não. Basta aí pra ele aqui. Vai que vai errado. Fica a mãe. Cadê? 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 Alguém tem a banyak aqui mesmo? Ali? Ele come. Ele só tem corpo de magro ou é? E vocês que virem em galera tá vambora trabalhar? É eu. E aí? Mãe tu vai de meláro. coração nada? É tua é? É o de Juninho. AS palabras Cê vai vira quanto tu quiser. E aí, né, é melhor ter cuidado. Claro, vou ter que fechar. Hum, esse bolo, mas leva meu pedaço final. Mas, cara, vou só degustar. Tomar café amanhã. O que é que é isso? É que é que é isso, não quer esmer. Só que é que é isso. Por favor, você é que é isso? É um pouco, é assim, bem gostado. Sim, é isso. Mas faz com o clara de ovo que é mais barato. O Adi devia ter que comprar uma galinha. Nada, você vai ser bom. Já o Adi é bom. Bom. Embora assim não vai ser descontado. Hum. Ué. Cadê tem mais problema? Hum. Tem mais problema. Pega a lojinha. Bota para o seu amigo. Também faltou não. Eu já perdi. Não, o... Mas quantos? Ah, o rejeito. Três? Ué. Como ficou muito tão rápido assim? Tá bom. Sério? Sim. Não, nem vi. As filhas estão de foco. É sério, amor? Menino. Não, porque eu nem vi. É tão grande como tá no entor. Ele tá bem recheado. Por exemplo, tá gravando aí? Hum. Dá água, por si. Senta, menina. Ali, ó. Ali na cadeira azul não aparece, não. É só o arco. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É só o arco. É só o arco. É só o arco. O nosso arco é mais, né? Porque... Estão a mais dos outros. E nem os outros, né? só esse logo é frede o bota muito grande depois você vai fazer o nome o menor muito bom senta no chão o chão está bem vivo para se fazer no sexto comer um bolo agora eu vou cobertura vai surpreender comendo eu já comi tanto a primeira hora que eu faço eu como fiz três três bandejas que eu fiz um quilo e meio dois quilos de frango e vi recheio foi oitocentas gramas de recheio você pode ver que está caindo a gaveta quando você come a galinha vai saindo acho que negou o teu nome você fez quantos três também nem muito comendo tudo isso eu comi dois depois do bolo foi três acho que foi três você acha que eu compro a comida é amanhã vai correr tudo vai mesmo que beleza joga a bola amanhã vai rolar a bola vou vai vai rolar amanhã vou vai rolar não faz isso não é não não eu tomo banho em praia tomo banho em praia e aí Onde? Barro do ovo Barro do ovo É, barro do ovo É o seu dedo Mas tá parecida do poço Não tem aquele poço ali no começo? Ah! Ah, eu tava confundindo um pouco Galera, barro do ovo É, eu cresci a linda também É, barro do ovo Minha família Minha alga pro ovo Na rua, na partida Pega mais, ó Juntou Joga lá, com sangue, revilha, milho Não, 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 não Vem que você tá E chocolate Tá louco, vai? Tá louco, vai? Ó, mano, tudo aí Se a gente volta É Mas tá ótimo Quer mais não, não é não? Não, quer o que é do mercado A gente vai, ó, volta pelo meu negócio Tem que comprar Deixa aqui Eu, mano Tô sentando aqui, mano O que é que tu tem que eu sentar aí? Sei lá Cadê a chave, tio? Vai, não Tem a camisa lá pra tudo que vai te dar, né É, ele comprou um pacote Em vez de duas pequenas E você fala É, é PP Não é PP É um DJ que não tem na gente É Porra Aí comprou um pacotão que veio 10 Vão pra XG, cara Cadê? A gente tem uma comida aí? Mais dois, tá mãe Vai tá meio É É É Acho que a gente tem Já 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 a gente volta Já 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 a gente vai A cueca comprei uma vez, mas eu não me arrependei, porque veio, além de vir branca, era para vir só de um tipo, com elástico assim, aí veio essas cuecas comuns, sabe? Eu achei que ia comer um pedaço, quase a metade do bolo, um pedaço gigantesco. É que eu estou tão cheio aqui, porque eu já vim comendo na letra da casa, eu estou com a barriga muito cheia. A beirinha é bem fininha, porque eu já dei a beira assim, assim, assim. É de fogo, o sabacol. Já dá para viver. Tem muito ácido para embaixo disso? Isso? Eu? Dentro do bolo dele, aqui embaixo, tem um negócio ali que comer as malas neves dele. Aqui nada, não, isso tem ideia de uma bola. Mas depois tu comecei plástico junto com o bolo? Eu. Não! Aquilo ali é amarelo, esse é de alumínio. Aquilo ali, olha. Tu vai dar essa aí, olha, pega a pele da tua mão, Caio. Aqui é de arear o ninho. Ai, mas eu cheguei assim cansado, depois eu vou comer. Eu não vou nem estar fazendo essas coisas, eu sei, é. A verdade é que eu sei, eu sei, eu estou exausto. Bem pronto para o fato. Um bolo é bem fofinho, eu não tenho. É? Não para com excesso de açúcar. E a cobertura bem grossa, bem bem. Depois eu vou botar de banho para dormir. Uau! Hoje vai ser um peso. Aí de boi ontem tem tudo que eu tenho comido cativada. Ele vai ter pesadelo. Eu nem vi vocês comendo isso tudo. Nem? Eu nem vi vocês comendo isso tudo. Eu perdi a almoçou direito. A gente foi enganaçou. Eu não te disse que não almoçasse muito para não... Uhum. Não dá problema na hora. Eu vou pôr um galete de fumaça, olha. Já teve que fumaça. Aí comeu com um pouquinho de arroz. Eu não vi na rua, né? Eu compro a alí, né? Aqui na rua, a tacadeira. É um galete tão pequeno. Só um pouquinho de arroz, olha. Mas gostou, viu? Antes era bom, galete. Você comprava, era grande. Por 25 reais. Agora era 22 reais. O galete parece uma... Desonata, né? Parece um passarinho. É, os galetes, hoje em dia, é tudo pequeno. Mas eu vi quando ele foi para a Galafuí, tá? Cheio lá na... Quando ele ficou pronto, tinha quase nenhum mais. Quando você vai tirar de tela, aparece até de tela de... Pombo. É. Quer fazer a galera, não? Eu queria deixar aí. Tem, hein? Entrei fora do mar. Acabou, viu? Mas tem louco para vir para a geladeira. Quer não? Não. Deixa a abrir para não derrubar o celular. Você ouve essa? Tem, hein? Claro. É porque a primeira abriada de junho. Então, olha. O receio ficou muito bom. O azeite de brigadeiro é o receio. É. Eu gosto de pegar. Comem mais, Pedro. É, é para respirar. É, respira um pouquinho, mas dá uma... Uma abrazadinha. E esse é frio de dúvida, ele é bastante. Tu tomar lá da geladeira? Também. Toma mais? Tá bom. Ele da laranja é garantido. No exterior. É ruim? Eu achei. É não. É porque é... Tem gosto de água mineral até esse, né? Tem a gente da iáquina. Mas tem menos açúcar do que hoje. Eu vim ver a Santa Jona, né? Eu tenho menos açúcar para todos os outros. Isso é melhor. Tudo mais cheio de açúcar. Não tem esse que não sei. Eu só estou tomando hoje. Mas esse daí tem menos do que o outro. Eu não estou me guardando na mão porque eu não me arrisco, não. Os pomitas tu faz. Pega, vamos fazer assim, pô. Ai, não, tá aí mesmo. 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 Não adora, come mais não. Se não, o teu barco não vai pular. Ai, não, ainda quer ir para a hamburgueria? Não, não é? Eu acho que tu está doido. Eu vou comer a calma. Esses abogos gigantes aqui estão bastante aí, macho. É, doido. Como que eu sabia que eu ia comer abogos? Hoje eu não vou não. Posso ir amanhã e aí vai. Mas hoje... Nem puxou-se. Nem puxou-se. Ah, Deus. Tem muita gente que me derrubou aí. Tem. Tem. Eu acho que o doido está cheio. Não tem jeito de estar lotado. Não tem noção. Não tem. Ontem ficou eu. Prova aí. A bota é muito feitada. Não tem. A bota é muito feitada. Tem. Um monte. O doido está que ele dá lugar. O povo vem, volta. Depois volta de novo. Está aqui mesmo. Está assim. Aqui tem um carro, né? As casas estão tudo desolando. Às vezes tem uma pessoa que tem uma casa, um amigo. É, é. Aí vem dizendo... Pega um amigo. Pega um amigo na casa dos outros. Eu falei que uma pessoa que está 10 família na casa. É, é. Tem 200 pessoas que tem uma casa. É, deve estar acontecendo isso. Tem uma loucura hoje. Também está fazendo esse carro. É, não é nada. Muito legal. Você vai desensalar. É, tomando aqui mais uma escarrapada para os cachorros, né? Não é vontade. Já está ficando fora de controle lá. Só porque esse cachorro não tem culpa, né? Isso vem lá de fora. É igual o jogado. Os cavalos. Boa e vaca. E essa bicha, né? Tem. Tem mesmo. Tem da maracaba. Cabra. Todo dia. E a garrafa. Mas a garrafa é século. Maracaba. Isso é rito. Todo dia tem cabra passando lá. Os cachorros. Boate. A garrafa é muito brava. Caramba. Ela lata. Ela faz qualquer coisa lá. Imagina a graviza dela. É tão brava. Hum. Se você sopra uma garrafa de refugiante, ela sai correndo. Ih, ficou com medo do carro de mão. Ela é muita safada. É. Você vai guardanar ou não? Não, tá bom. Eu não aguento. Eu quero água agora. Só tem natural, não é isso. Muita coisa já guarda aqui é guardanar. É guardanar. É guardanar. Esse cachorro vai passar vergonha. O bolo foi do ponto ali. Porque o bolo... O bolo foi bem moleadinho, né? É, ele não ressecou. Ele ficou, sim. Tá muito, excessivamente doce, né? Porque quando o bolo foi aquele bolo muito doce, tem joaquinho, né? Gosto não. Aquelas torta de... Agora, por isso aí é doce porque tem gente doce, né? É doce mesmo. Não tem forma evitada. Não tem forma evitada. Não tem forma evitada. É exagerada, não, tá? O ponto literal aqui. Vai lá pra você vender. Tanto... O salgado quanto o bolo. Eu tava vendo o salgado, ele tivesse... Que ficar um pouquinho mais molhado, se tivesse botado o requeijão. Mas é porque eu não tinha mais... Eu não tinha mais grana pra botar o requeijão. Era três fogos. Botado, hein? Eu não tenho que botar três fogos de requeijão. Mas é porque eu não... Molhadinho. Foi dinheiro, meu filho. Mas tá gostoso. Não tinha dinheiro mais. Ó, eu botei duzentos gramas de queijo ralado. Só na massa. É muito, sabia? O requeijão faz ficar muito perecível também, né? E também a manteiga que eu comprei... Foi da Oriana. Se eu tivesse botado 40, ele teria ficado melhor. Porque a manteiga da Oriana deixa ressecar. E lá, eu perguntei lá a moça que tá lá. Não, é muito bom pra me empatar. Mas a qualidade é melhor. Ela tem a qualidade até cremosa. Justamente. Ficaria mais macia. É cremosa, né? Que é o problema? Se você botar o requeijão e falar da culpa, aí muda a massa. O senhor, eu tô empalado. Hum! Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não dá. Não dá para o requeijão. Eita, meu Deus. É só o trabalho. Mas, não! Será existe? Ai meu Deus, depois eu não como mais nada. A Glück F нрав passar até o filho, né? O meu lembrou. Isso é só é? Voltou na gente no meu Buzz服, você acha que não vie? Ai quando chega ele e fala, ó. Pode voltar junto pra dormir, que já tá na hora. Eu vou mudar depois do seu, se eu não sai. O sapató tá realmente pouquinho dando, deixa ele virar. Eu perdi, eu vou seguir. Joga a desféi só aí. Eu tô trabalhando até só uma honra, tá cansado. Eu ainda acabei. Qualquer é ser maior? Qualquer uma, eu quero é beber água, porque a água, tira aquele friozinho da de cima, vai lá que eu lavo. Competa aí, olha. Tu ainda aguenta comer hambúrguer então? Olha, estou vestido. Não, a gente vai amanhã. É, é, deixa pra amanhã. É, 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 porque hoje ninguém vai comer mais não, cara. Não é porque ele é pequenininho não, é muito grande. Mas o povo viu que eu não mandei a foto pra nós, naquele dia que eu mandei a foto, quando a gente ia ter comida. É, é, é a coisa da mãe, é a coisa da mãe? É. Muito bom. E ele é grande, você não dá nada, mas chega... Porque a foto no Jardão parece que é pequenininha, mas quando eu vi com ele com a minha mão foi assim. É bom demais. Do Mac? Hoje não dá não. Do Mac é grande, mas vai dar... Isso é tudo padronizado. É, o Mac consegue, né? Não, o do Mac não tem retornado. Do Mac não me deixa no fundo. Do Mac é isso ativo, não é? É, porque é tudo padronizado, tudo aquele negócio pronto já. Do Mac é a mesma coisa. É, porque nem você tá gostoso. É que nem você tá gostoso. É, porque nem você tá gostoso. Não, é o do Mac não tem que ficar. Tá, e eu tô falando que é grande. Aquele grande do Mac você começa a comer e tá gostoso, mas... Você vai comer e comer. Ou se você vai comer quando você vai querendo, você vai comer quando você vai, você vai. Não quer. Não quer. Não quer. Você vai comer uma vez até agora. Quer ver o copo? Eu pego muito, não aguento. Eu pego muito, não aguento mais emotivo. Pega outro lado, quer o que? Vai comer mais? Você já ficou na burger, tem uma impiedade em casa só e boa viagem. Essa hambúrguerinha é delícia, eu só tenho uma mais lá. Não é muito bonito. Não, é muito bonito, deve ser caralho. E sim, não é o meu banheiro. Obrigada. Não, é o que dá. Não, mas nem o que dá a comida nós já dá surpresado. É assim que hoje a Bóia fica quando ela come um bicho grande, um carneiro. Eu tenho que me deitar para tentar me deitar. É, fica assim de ladinho, né? Vai ser uma cena. É, fica de ladinho. É, fica de ladinho. Então, é cogígio, fora de mão, né? Eu ia deixar até a cama lá. Fica fazendo assim, né? A gente fica com medo, acho que nem café não deu. Olha essa brincadeira. Duvidava mesmo. Eu, eu que sonho quando ela come, eu já vou estar com fome. Calorias demais cansa. É, né? Fiquei cansado, estou com calorias. Pois é, a gente comeu tudo e eu venho. Estou arrasado. Esperou, esperou, quando eu comeu tudo e eu venho. Ai, meu Deus. Quando eu penso que eu tenho que ir trabalhar na segunda, não feche? No feriado. É. Estou do lado disso e assim, olha. Por que vocês estão assim? Eu vou largar vocês mais cedo que quatro horas. Eu vou largar vocês mais cedo. Vai ler que horas? Duas aulas ou quatro horas? É. Vai achar a hora. Vai chegar mais tarde. Pior que a professora da agenda. Professora da agenda. Eu sei que vai ser imprensado sexta-feira, mas tem que ter aula não sei o quê. Oito horas é para estar lá. Uma hora e meia de aula e virou a gente. Ela foi ridiculou nisso aí. Porque ela é a única professora que dá três dias de aula na semana e veio me ligar enquanto ela ficou aqui uma hora e meia de aula. Ah, que isso, mulher? Isso é porque ela quis. Ela, na época, não era eu que quero, não. Não era eu que quero, não. Não era eu que quero, não. Não era eu que quito. Eu ainda falei com ela que a minha professora, onde é o endereço do dia? Porque eu moro longe, não sei o quê. Ela virou pra mim, ela tá o canto de oito horas. Porque a outra professora, ela ia dar aula também no ponto facultativo, sendo que a faculdade encerrou as atividades, então ela não deu mais. Agora, essa mulher também. Aí, encerrou as atividades na rural. Se ela tivesse dado aula, a gente ia ter saído daqui, ido pra boa viagem de oito horas, tido uma hora e meia de aula, voltado pra faculdade e esperado da uma hora da tarde pra ter aula da professora pra sair em três horas. Sinto muito. Eu não tido, não. Sinto muito. Eu tinha falado, eu tinha me empatado. Aí, pá. A gente tomou viagem pra boa viagem até, né? Chão, né? Antes a gente saiu, a gente ainda chegava atrasada. A gente só não chegava atrasada porque ela se abusou. Pediu um Uber da Pelopidas pra lá. Aí, deu trinta conto. Eu fui com ódio demais nesse dinheiro. A cada passo que eu dava, tinha essa mulher. E o motorista do ônibus ainda se pôde sacanagem porque a gente pegou o pé quinto pra descer lá na Pelopidas. Que era melhor pra... Ele tava parando em cada parada. Aí, ele tirou uma hora. Ele tirou uma hora. Ele tirou uma hora. Ele tirou uma hora de Garaçu pra Abreu. Enquanto o motorista tá aqui, a gente pegou aqui. Ele tirou vinte e cinco minutos. Vinte e cinco, trinta minutos. Tá aqui pra Garaçu. Deus quer rapidão. Tem um que eu amo pra ele. Ele corre que soa. A qualquer momento eu olho a mão. Se dá um R1 numa curva ali, é um acidente. Ele só anda correndo. A gente foi hoje, você corre. E na sua orgulha da volta, ele vai bater no carro. O que eu fui? Quer ver? Calou assim na frente do carro. Aí, desceu o motorista. Esse, o bicho, é limpado. O que eu fui sexta-feira pegar ele. O bicho correu. Também tudo. Foi naquela primeira curva ali, na hora que desce. Sobe a lavadeira, né? Aí vai descendo assim. Vira do jeito. Ali que é perigoso. É perigoso. Ele foi muito rápido ali. Perdi umas freadas secas. Aí, aí, aí. Meu Deus do céu! Que a pessoa tá assim, parada. Daqui a pouco a pessoa tá acima. Poxa! Com a força... A gente tava indo no Uber. Dois caras. De carros aí, pra você levar uns pedaços. Quer? É que leva. Leva. É que ele leva alguns pra ele. É que tu vai comer? Ela vai comer só do. É. Aí, bota. É, leva um. É, a gente leva. É, a gente leva. É, aqui tem cinco. O motorista do Uber, só ontem, quando a gente tava indo. Quase dois acidentes de carro, que foi dois caras que eram ligando a seta, mas muito tarde entrando na frente. E quando a gente tava voltando, o motorista do ônibus naquela curvinha da... Pra fazer a volta pra sua integração. Esse era o cara do carro, foi andar e relou no ônibus. Eu vou. Eu vou também, vocês botam aqui em cima mesmo. Eu vou. Tá entendendo? Porque eu não tô aqui onde botar, tá? Você vai ser trazido, não é pra fazer, né. Aquela de... E três partes aqui, iguais, uma minha, uma sua e uma de um aluno, porque ela tá pesando aqui ainda. Hum? Tô meio que pesando aqui ainda. Vou partir. É, preto na colchão. Ah, ok. Isso encaixa aqui direito. Eu quero ir olhar lá na internet se o pessoal sair da faixa de gato. Vinte brasileiros. Não é que tenha vinte, né? Eu tô culpado de que esse povo tá lá, né? Parece um filme, né? Aquele filme de... Parece mesmo, né? Parece mesmo. Que a ficção se tornou uma realidade, né? O governo ainda é muito bonzinho. Mas foi bom que o Lula fez, rapaz. Deu um tapa na cara desses outros mesquinhos. Mandou os aviões pegar todo mundo, sem distinção. Apesar de ter uma galinha que chegou e agradeceu um prefeito. Que não tinha nada a ver com a noção. Será que vai dar certo? Vai, vai dar certo. Ah, é. Ó. Mas tem muito boa, né? Eu vou ficar com um pedaço de cima do Lula. O Lula vai ter um pedaço de pormenho pra ele amanhã. E você vai ficar nos anos antes. O Lula vai ter um pedaço de pormenho pra ele amanhã. O Lula vai ter um pedaço de pormenho pra ele amanhã. O Lula vai ter um pedaço de pormenho. A Julma é que fininha. É, tá na cama. É, ela é que vive menos. Ela não traz como a gente come menos. Ah, disse ao passo. É, ela come menos. Mas ensina, né? O problema é que entre comer do meu e a gente não sei não. Não é? Não é? Não é, mano. De mateira. Tem que ser um pinte, ó. É uma companhia, né? É, sério? A Julma é uma boa companhia, né? É uma bichinha, rapaz. Olha, quando ela sai do quarto, que ela volta doida. Com medo de suja. Sai da preta. A vontade de dupla é tomar os filhotes dela. A vontade de dupla é comer a ração do gato. Vocês botaram ela e os filhotes de onde lá dentro? Foi no quarto. Eu disse que foi lá no quarto. E o gato não fica em boa não? Curioso ver o que é não? O gato também é ele lá na frente. O gato não tem que ir de lado. Mas os cachorretos do bocó. Mas eles já botaram ele lá e botaram ele filhotinho. Os cachorros se acostumam ele e se acostumam também. Os cachorretos do bocó ficam deitados assim. Lá vêm os bocó. Lá vêm os bocó. Vê esse grupo que já saiu a segunda temporada de Loki. Saiu já? Saiu. O primeiro episódio saiu semana passada. Eu não paguei porque eles aumentaram. Eu fiquei assim. Eita. Tá ficando. Não posso ir nada. Não é que o gato gosta. Mas tô bem. Eu não vi se eu vou ir lá. O que agora eles querem que bote eu nunca tudo acredito. Ah sim. Pra ficar em negócio débito automático né. Eu não queria não. Posso pegar? Não é muito ruim. Eu fui lá assistir as opções. Porque eu coisava no Pix né. Aí. É muito ruim. Porque a pessoa deixa nesse negócio débito automático e eles ficam lá tirando. É ruim. Não é muito ruim botar no crédito não. Mas eu não tenho todo som. Viú, viú, viú. Viú, viú, viú. Ó gente. A gente se envia o vídeo aqui. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina. Só os links que deixa pra não executar essa compra. Seja feliz. Moderniz. Smart 2 com câmera na frente. Com câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional de 4G. São 5 máquinas. Eu deixo o link do mercado para o Poytasmart, uma câmera na frente, uma eletrônica, um flash LED, um sistema operacional do 4G. Nesse link você pode botar qualquer uma das 5 máquinas. Eu peço a vocês que vejam os comerciais, que ajudam o canal, se inscrevam no canal, dá o likezinho. E esse foi o vídeo de uma comemoração de um aniversário que a gente fez em família. Ai, perda! Vocês estão tão tristes, mas fica mais animado!